O técnico Felipão tem problemas para administrar na defesa e nem muito mistério ele poderá fazer na escalação do galo porque sem o Igor Rabelo, Bruno Fux é o substituto imediato para jogar ao lado do Jameson e na lateral direita, sem o Mariano, que está suspenso e também lesionado Sarávia é o substituto também natural Do meio para frente, aí sim pode ter alguma interrogação no Atlético porque Felipão vinha jogando alguns jogos com o Otávio e Batalha Edenilson no último jogo foi com um volante só sem o Otávio Patrick entrou bem e deixa aí uma interrogação também Vamos ver o que o treinador define até o fim de semana O Atlético preferiu a arbitragem de Minas Gerais Não haveria necessidade de um hábito de fora no entendimento do clube O América pediu um hábito que não seja daqui e o sorteio deu o hábito de fora